Bom, muito bom dia a todas e a todos. O nome do internet deve-me dar as boas-vindas a esse segundo dia do Congresso, que inaugura os painéis de discussão que a gente organizou. E a gente está extremamente feliz de contar com a presença desses painelistas que aceitaram nosso convite para discutir esse primeiro tema, que é dados de localização e deslocamento. A gente tem acompanhado o aumento da demanda por esse tipo de dado e acho que ao longo do painel a gente vai conseguir explorar algumas das estratégias que envolvem a coleta e o uso desses dados para a investigação criminal, mas também para outras finalidades, e pensar um pouco quais são as garantias e de que forma a legislação tem olhado para a utilização desses dados. Para isso, o formato vai ser o mais informal possível. Eu pedi para que os palestrantes preparassem uma fala inicial de 10, 12, no máximo 15 minutos para olhar um pouco para esse tema a partir de algumas perspectivas diferentes. Em seguida a gente abre para o debate. Então, já encarajaria a todos que ao longo das exposições fossem reunindo as suas perguntas, e as suas questões, para quando houver oportunidade de fazer as perguntas, elas estarem já prontas e formuladas, para não ficarem tímidos. Então, acho que, além de agradecer muito aos palestrantes, eu queria começar, então, passando a palavra para o professor Geraldo Prado. O professor Geraldo realmente dispensa qualquer apresentação. É uma das grandes e maiores referências do processo penal do Brasil. A gente está extremamente feliz de tê-lo conosco. Com isso, passo a palavra, agradecendo muito pela presença. Muito obrigado. Mais perto, tranquilo? Todos ou... Meu cordial, bom dia. Bom dia a todos. Minhas primeiras palavras são de agradecimento ao InterLab. Internet Lab. Internet Lab. Muito obrigado, na pessoa do Dênis que preside a mesa, pelo gentil convite, pela generosíssima apresentação. Muito obrigado, Dênis. Cumprimento a professora Flávia, o cumprimento do professor Cleófas, cumprimento a todos, todas que estão aqui. E vou começar um pouco pelo final. Eu presumo que a professora Flávia e o professor Cleófas irão tratar a questão da geolocalização no sentido de uma profundidade de explicação para todos. Eu, no entanto, preferi iniciar e pedir licença aos meus colegas de mesa para o fazer, tratando da decisão judicial e da técnica de decisão judicial, porque com o desenvolvimento das ideias que serão apresentadas no painel, nós veremos que se coloca um desafio para os juristas brasileiros, que é o de entender, afinal de contas, como lidar com situações que afetam direitos fundamentais numa perspectiva de jurisdicionalização dos questionamentos. como estabelecer regras que nos dêem segurança a respeito da melhor interpretação e aplicação dos direitos fundamentais. Também escolhi caminhar por aí, porque penso eu, que dispensa maior esclarecimento, maior explicação, a afirmação de que vivemos hoje em um ambiente de profunda instabilidade e insegurança jurídica. Neste momento de profunda instabilidade e insegurança jurídica, eu creio que o direito é desafiado a oferecer respostas e recolocação das coisas nos seus devidos lugares. Eu não sou exatamente um fã da ideia que Pontes de Miranda enunciava logo na abertura dos seus comentários autóricos do processo civil de que a função da jurisdição é a de pacificação social, ou que da maneira como ele fazia a ideia de pacificação, ela vinha associada a uma ideia de uma sociedade muito homogênea e somos, por felicidade nossa, uma sociedade plural que deve reconhecer as diferenças. Mas, sem dúvida alguma, a jurisdição, ela cumpre uma função política e social de primeiríssima ordem, que consiste na institucionalização dos conflitos. No lugar de guerrearmos, nós temos um espaço, nós temos um território em que os conflitos e as controvérsias são colocadas e devem ser resolvidos. E aí, o Supremo Tribunal Federal deve cumprir também uma função, neste mesmo esquema, de maior relevância, que é, de um lado, ditar as regras do jogo para os casos, como resolver estes casos, como processar estes casos, mas também nos dizer claramente qual o sentido e o âmbito normativo de determinados direitos e deveres, especialmente aqueles que decorrem na Constituição. Eu escrevi um pequeno texto, há algum tempo, que permanece inédito. Eu vou pedir licença ao Denis para ler este texto. E, em seguida, volto à questão da geolocalização contínua, que é o que me preocupa na sua aplicação na história criminal. O texto é muito maior, eu vou ter eixos dele, mas o título é A Legalidade dos Métodos de Obtenção de Prova e o Âmpito Essencial de Configuração da Vida Privada. Vou repetir. A Legalidade dos Métodos de Obtenção de Provas e o Âmpito Essencial de Configuração da Vida Privada. Âmpito Essencial de Configuração da Vida Privada. Os tribunais superiores, e o principal órgão de alto governo do Poder Judiciário no Brasil, o Conselho Nacional de Justiça, têm manifestado constante preocupação com a expansão e vulgarização das medidas de invasão de privacidade e intimidade das pessoas por meio do chamado Métodos Ocultos de Investigação. A matéria suscitou a instalação da CPI das escutas telefônicas no âmbito do Congresso Nacional, com apresentação de relatório que, entre outras providências, sugeriu que cada decisão judicial expressamente indicasse, no caso das interceptações telefônicas, a linha telefônica sendo monitorada. Perseguia-se, assim, o objetivo de prover o processo penal brasileiro de um ao menos rudimentar regime de execução de medidas capazes de evitar abusos ou identificar interesses exclusos ocultados por um pronunciamento judicial legítimo. Eu prossigo nesse texto, dizendo que não se trata de um cuidado exclusivo da realidade brasileira. Ao contrário, as técnicas de investigação que recorrem a modernas tecnologias de comunicação e informação estão dotadas de extraordinário potencial da invasão da vida privada e de violação de direitos fundamentais que terminam por se transformar em sedutores instrumentos de investigação criminal. As pesquisas policiais são incrementadas com o emprego destes métodos ocultos de investigação autorizados judicialmente. E aqui, na oportunidade, eu me referia à interceptação de dados e interceptação telefônica, escutas domiciliares, escutas ambientais, infiltração de agentes. Hoje nós temos um modelo de infiltração de agentes que é digital, temos uma infiltração de agentes digital, nós temos o próprio tema da nossa mesa aqui, que é um monitoramento contínuo, um monitoramento contínuo das pessoas pelo processamento via inteligência, via equipamentos que trabalham com inteligência artificial de dados de localização e por aí vai, convertendo-se estas práticas, esse conjunto de práticas em modelo de atuação preliminar ou em modelo de atuação de investigação criminal. Um esconde, um importante penalista espanhol, denuncia esta realidade cada vez mais presente, que segundo sustenta, e esse é um ponto que temos que considerar e que se relaciona com a segunda parte do título da minha comunicação, debilita, segundo o Mônio Esconde, o princípio do Nimo Teneto. Todos temos claro que quase que decorre de uma estrutura pensada, de matriz de contrato social, que a restrição do exercício de determinados direitos nossos deve vir acompanhada de uma segurança, mas essa restrição, ela não pode, por um princípio de justiça material, nos levar a uma condição de nos castigarmos a nós mesmos ou de produzirmos informações que, enviesadas, levariam à consideração de uma responsabilidade nossa que pode não ser sequer verdadeira. Então, a tutela contra a autoincriminação compulsória, que muito coloquialmente, muito no cotidiano, nós identificamos esse nosso direito de não nos submetermos ao bafômetro, não sermos obrigados a fornecer material gráfico, para comparação grafotécnica e etc., ela tem um ponto muito maior. Na interceptação das comunicações telefônicas, por exemplo, na interceptação das comunicações de dados, a pessoa, não tendo, obviamente, a ciência de que está sendo interceptado, que suas conversas, seus diálogos, as suas comunicações estão sendo interceptadas, ela está produzindo prova contra ela própria. Portanto, toda interceptação de comunicação telefônica, toda interceptação de produção de dados, tende a ser alguma coisa contrária à ideia da tutela contra a autoincriminação compulsória. Mas ela é permitida, sim, ela é permitida. A Constituição não vai estabelecer espaço de atenção. Vai dizer aqui, nós vamos contrair, nós vamos limitar a tutela contra a autoincriminação compulsória em benefício de um interesse público que se justifique que é mais importante. A Constituição, ela vai trabalhar isso? Por que a Constituição? Porque ela que estabelece esse âmbito de proteção contra a autoincriminação compulsória. Ela estabelece uma regra, e somente ela estaria estimada a estabelecer a exceção. Então, a ideia do professor Munhas Conte é que esses métodos são métodos debilitadores. Do Nenotenetor, que é a expressão, a síntese, a primeira parte da expressão latina, que trata da ideia da noção da tutela contra a autoincriminação compulsória, e que, se há que ter essa debilitação, ela tem que partir de uma exceção constitucionalmente autorizada e vai levar em consideração uma série de outros pontos. Hassner também vai destacar isso. Por sua vez, em seu ensaio denominado a verdade, a busca da verdade no processo penal, a medida da Constituição, é o subtítulo, a medida da Constituição, Linfield Hassner alerta acerca dos riscos inerentes à proliferação de atos de ingerência na intimidade como metodologia corrente das investigações criminais na Alemanha. As práticas penais do gênero tendem a violar o âmbito essencial de configuração da vida privada. Vou repetir. Perspectiva dele, Linfield Hassner, falecido jurista alemão, importante jurista alemão da Corte Constitucional Federal Alemã, As práticas penais do gênero tendem a violar o âmbito essencial de configuração da vida privada e a legalidade penal não se desenvolve na mesma velocidade para estipular critérios e definir mecanismos que protejam o estilo âmbito essencial contra as intrusões repudiadas constitucionalmente. Por essa razão, observa-se a tendência a um maior protagonismo judicial na definição dos limites normativos relativos à execução das medidas de investigação. O judiciário antecipa-se ao legislador quer por conta da atuação dos tribunais constitucionais que proclamam a proteção do âmbito essencial da vida privada como critério de aferição de constitucionalidade dos métodos invasivos quer em concreto, por força da fiscalização que em cada caso os juízes exercem sobre a execução das providências. Na Alemanha, em relação à lei sobre os meios de vigilância das comunicações prossigo no texto, submetido a critérios de adequação extraídos do acordo do Tribunal Constitucional Federal Alemão de 3 de março de 2004, na linha preconizada pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, cláusula que sim, cláusula que sim, outro importante do texto alemão, informa que o Supremo Tribunal Alemão proferiu decisão em 10 de agosto de 2005, por meio da qual, ao declarar a imissitude probatória de determinada aplicação de métodos ocultos por violação do mencionado anteessencial, contribuiu para estipular o critério de prognóstico negativo do anteessencial. Esse é o ponto da minha fala. A busca por um critério jurídico e jurisdicional de análise, de investigação e de decisão de tudo aquilo que diz respeito à restrição a nossos direitos fundamentais, incluindo aqui a questão da geolocalização contínua. A questão da geolocalização contínua. Eu destacaria esse ponto do nosso debate, Denis, que é o prognóstico negativo do anteessencial com um trajeto, um percurso absolutamente insuperável de qualquer decisão judicial, quer no controle direto de constitucionalidade, com uma adicta proposta, que imagino que será debatida aqui também, que é nas decisões concretas dos juízes demandados pela autoridade policial, pelo Ministério Público, por um investigado, por uma vítima, por quem quer que seja. E aí já me antecipo, tem uma mudança no Código de Deposição Supernal, artigo 13A, 13B, que é o alvo da discussão, e que confere alguns poderes à autoridade policial e ao Ministério Público, só nessa fala minha, já se vê o seguinte, se eu tenho que trabalhar com um critério judicial de prognóstico negativo do anteessencial de direitos fundamentais, para dizer, olha, aqui não tem um problema, aqui eu fiz um prognóstico e não vai haver uma restrição ou anteessencial do determinado direito fundamental, se eu preciso disso, eu não posso ter acesso direto da autoridade policial e do Ministério Público. É o meu raciocínio, eu sigo mais adiante, estou caminhando para o fim dessa fala inicial, terminando esse texto aqui. O fato de o Tribunal Alemão ter decidido excluir a ponderação de interesse da perseguição penal, o âmbito essencial de configuração da vida privada, ao exercitar o controle de constitucionalidade sobre a lei de 28 de março de 1998, que alterou o parágrafo 100, a linha C, item 1, número 3, do quadro de debatório penal alemão, apenas revela a abrangência e profundidade de uma das espécies de intervenção oculta para a identificação de meios de prova e o contato que deriva do emprego de recursos de investigação que capturam o que é mais íntimo da pessoa. Pois bem, caminhando muito para o final, tanto a Suprema Corte americana como o Tribunal Europeu de Direitos Humanos já reconheceram que essa ideia da geolocalização contínua, eu estou aqui, ontem eu estava em algum lugar, antes, ontem, assim, então se eu tenho um órgão, uma agência que tem poderes para compelir os provedores a fornecer a informação da minha localização e poderão fazê-lo o tempo todo, eu vou estar neste contexto de geolocalização contínua. E aí, pedindo desculpas pela enorme síntese, esse contexto de geolocalização contínua, essa face da moeda tem uma outra face da moeda, que é o meu direito a não ser localizado continuamente. É o meu direito a não ser localizado continuamente. Um segundo elemento dessa outra face da moeda, o meu direito a um anonimato, o meu direito a um anonimato. Uma terceira face da moeda, a ideia de que localização não pode mais ser confundida com territorialização, com aderência a um território físico, a localização, os direitos que antes nós pensávamos atribuídos à tutela do domicílio devem ser imaginados, concebidos, na minha opinião, com o direito de um domicílio digital. E o domicílio digital, diferentemente do domicílio físico, ele caminha, ele circula, ele anda conosco. O domicílio digital faz parte de um outro contexto maior, que é o da nossa identidade digital. É o da nossa identidade digital. Então, tem identidade digital, domicílio digital, meu direito a não ser localizado permanentemente, meu direito ou anonimato, tudo isso num desdobramento, uma nova forma de compreensão da autodeterminação informativa de todos nós. Esse é um conjunto. Dentro desse conjunto, os tribunais, juízes nos casos concretos, o Supremo Tribunal Federal, no controle de constitucionalidade, tem que saber qual é o anteessencial disso. E tem que fazer um juízo, a decisão tem que considerar, expressamente, um prognóstico de juízo negativo de afetação do direito essencial. Se ela não considera, eu não posso presumir que não foi afetada. Eu não posso presumir que não foi afetada. A privacidade, diz aqui um importante autor, que é o Eloy Galasco Nunes, a privacidade não deve analisar-se desde uma perspectiva meramente locativa. A rua, públicos, domicílios, privados, etc. Essa forma de raciocinar que aparece um pouco na decisão paradigmática norte-americana, que é ali um voto um pouco mais conservador, mas que garante, ainda assim, a prevenção da quarta emenda, ela não faz muito mais sentido hoje. Se não, desde uma dupla consideração, objetiva, a do que socialmente se admite como íntimo, segundo os circunstâncias concorrentes, o fato de eu ter perfil no Facebook não autoriza ninguém a imaginar que tudo que é da minha vida está à disposição do público, e, finalmente, é a subjetiva, em que o afetado quer excluir a sua completa atitude. Então, nós temos esse conjunto que vem da autodeterminação informativa até a geolocalização contínua, que são direitos monetais. Eu não sei, Denis, se exatamente... Na minha, eu defendo o que eles têm. Como eu defendi, que a tutela da comunicação é diferente da tutela da privacidade, então, a imunidade da comunicação se aplica a empresas. Se aplica a empresas, se eu pensasse em pessoas naturais, não faria muito sentido. Isso, não é? Eu estou pensando em servir do industrial e tal. Eu penso também que aqui nós estamos diante de um contexto de autodeterminação informativa do século XXI, do século XXI, autodeterminação informativa do século XXI, e que a restrição a esse grande âmbito com tudo aquilo que se desdobra até chegar à geolocalização contínua. Se possível, depende de lei, intervenção judicial prévia e uma decisão que necessariamente tem que deliberar sobre o prognóstico negativo de afetação do aspecto essencial do direito fundamental. Em linhas gerais, é isso. Tentei escrever esse textinho inicial para não ficar tão resumido a ponto de ficar muito confuso. Percebi que não deu certo. mas, com o tempo e com o debate, espero poder eventualmente esclarecer. Muito obrigado. Obrigado, professor Geraldo, que, não surpreendentemente, conseguiu, de forma muito eloquente, o discórdio do senhor a respeito de ter ficado confuso, apresentar alguns conceitos e algumas ideias mais teóricas até do direito processual penal que eu acho que vão ajudar muito a pensar em quais são essas garantias no uso desse tipo de dado. E acho que vai ser ótimo para subsidiar o debate que teremos em seguida. Com isso, eu passo a palavra para o professor Cleópa Santos, ele é professor da Universidade Estadual do Maranhão e delegado de polícia. Então, obrigado pela presença e com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar todos os membros da mesa, dizer que é uma enorme responsabilidade assumir a palavra agora por várias razões. primeiro por suceder o professor Geraldo, pessoa e acadêmico por cuja obra de pessoa eu tenho grande admiração. Depois, pelo simbolismo do próprio espaço. Nós estamos em uma casa com grande tradição efetiva na educação do direito depois pela brevidade do tempo. Confesso para vocês que eu tenho uma grande dificuldade também correndo risco já assumo previamente de confundir confundi-los com os conceitos. Dizer que é uma grande alegria e honra ter aceito o convite ter recebido e aceito o convite também é uma grande alegria reencontrar uma amiga querida de longas datas que me surpreendeu aqui com a presença da professora Cleonice Pitom e dizer que esse é um tema que certamente aliás, eu vou pedir desculpas antes de tudo já o fiz para o presidente da mesa isso aqui me parece contraditório em um evento como este nós vamos falar sobre tecnologia e utilizar essas observações escritas talvez eu nem escrevi o texto aliás, eu tenho um texto sobre isso quem tiver curiosidade está na revista brasileira de processo penal na época que a lei 13.343 de 2016 foi publicada eu escrevi um texto que foi para um dossiê da revista brasileira de processo penal de maio a julho de 2017 e lá tem a síntese disso antecipo que concordo com o ponto de partida com algumas observações do professor Geraldo Prado mas talvez não concorde com tudo eu acho que isso é também razoável e bastante positivo no âmbito acadêmico de fato muitos autores consideram pelo menos depois do segundo pós-guerra a partir da noção da autonomia da teoria dos direitos fundamentais que um dos grandes resultados daquele processo que nós seguimos com as constituições alemã italiana espanhola portuguesa e a brasileira que já tem bastante tempo foi exatamente a ideia de supremacia da constituição em especial dos direitos fundamentais e nesse aspecto eu concordo com o professor Geraldo com o seu ponto de partida que foi exatamente começar a partir desse parâmetro que nós temos que são os direitos fundamentais autores como o professor Roxin Pisapia na Itália o professor James Goldschmidt antes mesmo o professor Roxin já estabeleceram como que a constituição serve de norte para o processo penal e para a própria democracia como que o processo penal acaba sendo um núcleo de análise da democraticidade de um espaço de um país de um estado disseram isso que eu concordo o processo penal sem dúvida afeta em grande medida direitos fundamentais principalmente e aí eu já me refiro especificamente a medida prevista no 13b os meios de obtenção de prova e as medidas cautelares sempre restringem direitos fundamentais isso me parece um ponto inquestionável no caso específico do 13b restringe embora com alguma discussão o direito fundamental à privacidade e à intimidade portanto refere-se muito mais diretamente ao inciso 10 do artigo 5º da constituição e não ao inciso 12 do mesmo artigo 5º da constituição como alguns até tentam relacionar isso é importante porque nós vamos ter que trabalhar necessariamente com a ideia de restrição a direitos fundamentais e quando a doutrina quando a literatura dos direitos fundamentais faz essa análise por mais que peculiaridades existam entre elas mas eu me refiro mais especificamente à doutrina do professor Jorge Reis Novaes que tem tese específica sobre isso há duas possibilidades de restrição desses direitos fundamentais uma com reserva de lei feita pela constituição que embora exija uma justificação eu diria é menor a exigência menos forte por razões óbvias porque o próprio constituinte originário deixa a cargo do legislador ordinário essa conformação constitucional nós temos várias hipóteses vários exemplos inclusive da comunicação de dados da própria busca e apreensão e outros e tem uma outra hipótese que é sem a reserva de lei que é precisamente o caso do artigo 5º inciso 10 que é o principal direito afetado segundo eu penso que é o direito à privacidade e à própria intimidade portanto a medida do 13B que autoriza autoridades policiais delegados de polícia e membros do ministério público vai restringir esse direito à privacidade ou à própria intimidade sem reserva de lei isso faz com que repito a justificação por razões óbvias com razão ainda mais forte seja feita ou pelo próprio legislador ou pelo poder judiciário ou pelo executivo como no caso de autoridades policiais e membros do ministério público quando requisitarem essas medidas ainda segundo a doutrina dos direitos fundamentais essas restrições que não possuem reserva de lei exigem pelo menos duas condições a primeira delas uma previsão legal estabelecendo o rito procedimental prazo limites materiais e formais para restrição desses direitos fundamentais bem como que a análise de proporcionalidade para essa restrição ocorra tendo como parâmetro outros direitos fundamentais com a hierarquia constitucional que me parece ser exatamente o caso quando ocorre a requisição dessas medidas afinal de contas elas só podem ocorrer quando em circunstâncias da prática de crimes relacionados ao tráfico de pessoas expressão utilizada pelo legislador no artigo 13a ele elenca os crimes que não são necessariamente crimes de tráfico de pessoas mas inclusive eles de todo modo todos são crimes que pressupõem a restrição da liberdade das vítimas e mais todos são crimes permanentes e portanto essas medidas ou essa medida só pode ser requisitada e concedida em situação flagrancial e esse é um ponto importante para nossa análise posterior em todas as hipóteses nós estamos diante de situações flagranciais me parece que o artigo 13 a medida que nós estamos aqui analisando que a possibilidade de o delegado de polícia ou mesmo o membro do ministério público requisitar a posição seja através de sinais a concessão de sinais ou de outros meios que nesse texto ao qual eu fiz referência que escrevi até sugiro que outro meio que é exatamente a técnica de localização por GPS é mais eficaz do que o sinal de localização da estação de rádio base como o próprio texto legal sugere atende essas duas exigências nós temos primeiro a previsão do 13b incluído pela 13.000 pela lei 13.343 segundo nessas ocasiões os direitos tem uma outra lei que faz referência ainda antes desta que é a lei de acesso à informação a lei de acesso à informação pessoal seu artigo 31 e parágrafos incisos diz que como regra essas informações que se relacionam diretamente à privacidade e à intimidade devem ser mantidas obviamente em sigilo porém ela permite que em duas hipóteses essas informações possam ser acessadas ou até divulgadas por terceiros inclusive pelo próprio Estado ou com previsão legal e esta é uma exigência que também está satisfeita aqui pelo 13b ou mediante consentimento expresso da pessoa interessante e essa lei vai além e vejam que eu estou me referindo a uma lei que pressupõe ou que busca dar efetividade a essas informações as pessoas a tutelar direitos fundamentais relacionados à privacidade das pessoas que estejam relacionadas a essas informações e ainda assim ela permite ou ela dispensa essa autorização esse consentimento expresso em algumas hipóteses específicas entre as quais quando necessárias a tutela a proteção de direitos humanos ora em todos esses casos que eu mencionei de crimes relacionados ao tráfico de pessoas e que permitem o acesso ou a requisição desta medida o que está em jogo são direitos humanos fundamentais como a própria vida da vítima a sua liberdade integridade física e portanto novamente estaria satisfeita essa exigência de previsão legal e consequentemente esses direitos que eu acabo de mencionar que são afetados diretamente vida liberdade integridade física possuem status constitucional que igualmente justificaria essa intervenção o professor Geraldo fez referência a ADI que é a 5.642 em que a Associação Nacional das Operadoras Telefonia Móvel Celulares a CEL busca a declaração da inconstitucionalidade do texto principalmente em relação a desnecessidade de autorização judicial ou ao poder de requisição direto do Ministério Público e da autoridade policial e como eu sei eu não estou controlando o tempo professor mas eu sei que tem alguns minutos aliás o tempo total são alguns minutos então agora tem pouquíssimos minutos eu preciso de forma bastante objetiva dizer porque que eu considero que o dispositivo ou melhor os dispositivos que busca não só o 13B mas também o 13A que não é novidade eu não estou tratando do tema especificamente mas faz referência ao poder de requisição de informações tanto da vítima quanto de suspeitos que a única novidade foi a possibilidade de requisição de dados da vítima porque de suspeitos nós já tínhamos várias leis que assim permitiam eu entendo que é constitucional pelas seguintes razões primeiro o direito à privacidade à intimidade não se submete à reserva de jurisdição é eu sei que choca mas bem eu penso assim e acompanho a doutrina de diversos constitucionalistas que trabalham especificamente com a teoria dos direitos fundamentais e o STF tem diversas diversas decisões embora contraditórias porque às vezes diz que não outras vezes que sim e nós teríamos aí por exemplo quebra de sigilo bancário acesso a dados bancários enfim que já foi já voltou agora com a última decisão do presidente sobre o COAF nós temos enfim várias decisões que são até conflitantes de todo modo entendo que diferentemente do das comunicações ou seja das próprias comunicações dos dados em si não há reserva de jurisdição segundo como falei anteriormente essa requisição essa medida só pode ser feita nas hipóteses flagranciais ora o constituinte originário pelo menos em duas ocasiões permitiu ou excepcionou a reserva de jurisdição em situações que me parecem ainda mais graves uma delas analisada profundamente pela professora Pitombo Cleonice Pitombo existe algo que demonstre há um locus que demonstre a maior necessidade de tutela da privacidade ou da intimidade do que a própria casa ou domicílio parece que não há é por excelência o espaço dessa privacidade e o constituinte estabelece que há reserva de jurisdição exceto uma das exceções que dispensa essa autorização exatamente uma situação flagrancial é permitido não só que autoridades policiais ou agentes de autoridade mas que qualquer pessoa do povo adentre sem permissão em qualquer residência quando houver situação flagrancial de igual modo a própria liberdade que como regra está submetida a reserva de jurisdição mas a exceção não só para autoridades policiais ou seus agentes como também para qualquer pessoa do povo de restringir esse direito fundamental de forma direta e parece que com muito mais razão numa hipótese que não está prevista expressamente pelo constituinte essa reserva de jurisdição como no caso da tutela da privacidade isso possa acontecer em situações semelhantes e repito todas as hipóteses que autorizam esta requisição e esta medida são de crimes permanentes e portanto em situação flagrancial permanente terceiro o próprio texto legislativo insinua embora de maneira confusa essa dispensa essa medida não permite acesso e de forma expressa o texto legal estabelece ao conteúdo de qualquer comunicação caso a autoridade policial ou membro do ministério público deseje ter acesso a esse conteúdo ele deverá seguir o protocolo exigido pela lei 9296 inclusive a autorização prévia do poder judiciário quarto ou se tratar de situações flagranciais como eu mencionei entendo que a conduta é não só autorizada fomentada como algumas vezes até exigida das autoridades no caso autoridades policiais de forma específica afinal de contas esta conduta tanto a requisição quanto a concessão de acesso a esses dados me parece configurar-se como uma causa excludente da antijuridicidade então me parece que igualmente autoriza-se que a própria vida seja cesseada e nesse particular eu discordo da doutrina que diz que o núcleo essencial o núcleo de dignidade de certos direitos não pode ser restringido afetado porque o direito autoriza isso afinal de contas nós temos pena de morte em hipótese específica mas temos nós temos situações legais de aborto nós temos permissão para ilegítima defesa se essa é a vida de outra pessoa o que que resta que núcleo que resquício de essencialidade resta em hipóteses como esta do direito à vida por exemplo eu não identifico qual que é a não ser a lembrança me parece que a lembrança vai ser o resquício em hipóteses como esta então me parece que em algumas hipóteses a própria constituição e o legislador autorizam afetação inclusive ao próprio núcleo essencial de certos direitos um minuto já estou depois também de acordo com o texto legal e já falei que é confuso mas está expresso essa autorização só é exigida está nos incisos segundo e terceiro do parágrafo segundo do artigo 13b por um prazo superior a 60 dias essa requisição e concessão de acesso a dados de localização por 30 dias prorrogável por igual período dispensa a contrário do censo essa autorização por fim e também de maneira confusa e bizarra o texto legal cria desculpem uma reserva de jurisdição temporária eu realmente não sei que critério aliás eu até imagino a brevidade talvez a situação de perigo enfim deve ter sido o critério para o estabelecimento de um prazo de 12 horas este é o prazo que confusamente o constituinte ou o legislador estabeleceu para que o juiz analise a medida a requisição e se manifeste sobre ela caso não o faça em 12 horas as autoridades policiais membros do ministério público estariam autorizados a diretamente requisitarem e parece que esta previsão sim é inconstitucional exatamente por criar uma reserva de jurisdição que não temos parâmetro bem dentro do prazo que me foi estabelecido eu acho que era isso então muito obrigado e eu posso desenvolver isso no debate obrigado 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 professor que conseguiu dentro do tempo articular os principais argumentos eu acho que defendem a constitucionalidade do artigo 13b e acho que isso vai ser muito útil para o debate para a gente pensar nesses argumentos com isso eu queria passar a palavra para a Flávia Mitri a Flávia é diretora de privacidade da América Latina da Uber e a ideia tanto com a Flávia quanto com a Beatriz Mori é pensar um pouco em relação ao setor privado como essas demandas tem aparecido demandas por dados de deslocamento e localização quais tem sido os principais desafios enfrentados como é que essas empresas tem também se posicionado nesses debates então com isso eu agradecer e passar a palavra para a Flávia obrigado bom dia pessoal obrigado a todos por terem vindo hoje super obrigada a Denise por ter me convidado disclaimer eu não sou uma advogada criminalista então só para acertar bem a expectativa quem aqui usa Uber? yes eu espero que vocês depois da conversa de hoje passem a olhar o aplicativo com bastante carinho porque eu quero contar para vocês o que acontece nos bastidores da operação do ponto de vista prático no que se refere a entrega de dados tanto para investigações policiais ou processos criminais e também do ponto de vista regulatório a Uber é uma empresa bastante regulada na sua operação isso significa eu vou começar pelo aspecto regulatório e depois eu passo para a questão criminal que eu acho que é mais o foco do debate mas eu quero dar um apanhado do debate de geolocalização que foi inclusive o que eu e o Denis vimos conversando eu acho que também o que motivou o meu convite para estar aqui hoje a Uber é regulada por autoridades no Brasil municipais na sua operação e especificamente na cidade de São Paulo a gente tem uma regulação que nos pede para cada viagem realizada um dado de latitude e longitude para o início e para o fim daquela determinada viagem a minha opinião é que minha opinião pessoal e também institucional da empresa é que a depender do número de quão detalhada essa latitude e longitude você consegue saber exatamente o metro quadrado que a pessoa entrou e a pessoa saiu de um carro eu não vejo finalidade alguma para fins de políticas públicas que o órgão regulador que regula a minha operação precise saber ponto de partida e ponto de chegada de cada uma das viagens a Uber é uma empresa muito solitária nesse debate porque os nossos concorrentes não tem a mesma preocupação de exposição do comportamento de ida e vindo dos seus usuários e a gente briga muito por isso então especificamente em São Paulo o pedido original era de cinco dígitos de latitude e longitude que daria exatamente para saber aonde o número do prédio onde você entrou no carro onde você desceu e aí você imagina uma pessoa que faz viagens diárias do ponto A ao ponto B da sua casa a alguma entidade religiosa alguma questão sindical uma clínica de saúde isso começa a revelar vários elementos da vida daquele indivíduo que mesmo quando entregues anonimizados para o regulador podem ser facilmente analisados e se chega a um perfil comportamental que na minha opinião é muito delicado para nós como integrantes da população eu estou levantando isso aqui porque eu acho que a questão de geolocalização para o regulador ainda é muito confusa para que eles entendam que esse dado é também um dado pessoal então a nossa briga é para que eles entendam que o dado pessoal não é só nome, CPF, endereço ou um dado que obviamente edifica uma pessoa para mim o dado de geolocalização entregue histórico de uma forma maciça e recorrente é muito mais delicado do que o entregar nome, CPF, endereço e aí vamos falar agora da questão de requerimentos criminais diferente de muitas empresas de tecnologia a Uber sempre adotou uma postura de cooperar com investigações criminais até porque nós temos todo o interesse de ter a plataforma mais segura para os nossos usuários usuários sejam tanto os passageiros quanto os motoristas quanto os entregadores quanto as pessoas que pedem a sua comida através da nossa plataforma de delivery então a Uber nunca se opôs a fazer a entrega de dados apesar desses dados nunca terem residido no Brasil e nunca terem sido controlados pela entidade brasileira então a gente nunca se recorreu ao argumento de que você tem que através de um let pedir o dado para a minha entidade controladora que fica baseada fora do Brasil o que acontece especificamente com requisições policiais e criminais por ser uma empresa de tecnologia e um aplicativo de internet nós somos regulados pelo Marco Civil e seu decreto regulamentador isso significa que a empresa é engessada para entrega de determinados dados dependendo da requisição para ofícios policiais o que o Marco Civil determina é que a gente só possa fazer entrega de dado cadastral dado cadastral definido por lei como sendo nome filiação imposto o que não permitiria em tese que uma autoridade policial conseguisse localizar fácil aquele indivíduo a Uber adotou um entendimento mais flexível considerando a necessidade de manutenção da plataforma mais segura de entregar dados cadastrais que são aqueles que as pessoas nos entregam no momento do seu cadastro na plataforma então para o motorista a gente entrega aqueles dados que o cara nos fornece e para o usuário são dados diferentes são muito menores é basicamente nome, login e-mail e celular quando existe uma autoridade policial que nos pede além de dados cadastrais é muito frustrante a nossa articulação com a polícia em muitos casos porque eles não conseguem entender que o marco civil existe e que a nossa recusa em fornecer esses dados não vem de uma vontade de desobedecer a ordem ou porque a gente não está querendo cooperar com a investigação mas eu tenho que atender a lei que me regula e também a minha política de privacidade e muitas vezes a gente tem que levar essa discussão para o judiciário aí quando chega no judiciário a gente enfrenta um outro problema de juízes que também não conseguem entender o marco civil e a sua alimentação então quando a gente vai para o universo de ordens judiciais o que o marco civil também determina é que uma ordem judicial pedindo entrega de dados ela é inválida em uma série de casos uma delas é ordem judicial com pedido genérico a Uber recebe centenas de ordens judiciais para entrega de dados com mais ou menos a seguinte descrição aí eu quero saber os dados cadastrais de todos os motoristas que dirigem um carro branco na cidade de Natal não tenho como cumprir isso primeiro não tem nem como fazer essa triagem na minha base porque vão aparecer milhares de dados e o que a polícia vai fazer ou o judiciário vai fazer com milhões ou milhares de dados de motoristas só porque eles dirigem um carro branco a ordem não é fundamentada ela não indica a natureza da investigação e ela é genérica e aí o nosso embate com o judiciário é porque muitos juízes olham aquilo e falam mas ela não é genérica eu restringi eu estou pedindo um carro branco mas ela ainda é genérica pela quantidade de dados envolvidos e esse é um debate que é muito solitário porque é muito difícil esse processo de educação no que efetivamente pode ser entregue e o motivo pelo qual a empresa briga pela não entrega o motivo pelo qual a Uber se recusa a fazer entrega nessas situações nunca é porque a gente não quer cooperar eu quero deixar isso muito claro porque muitas vezes isso é retratado na imprensa como uma empresa que desobedece porque ela simplesmente quer ser disruptiva a Uber é altamente cooperativa para investigações policiais e criminais sobretudo quando ela se refere a incidentes que ocorrem dentro da plataforma nós somos os maiores interessados em garantir que a plataforma seja segura mas nós também somos os maiores interessados em proteger a privacidade das pessoas que usam a nossa plataforma e uma coisa que acontece com a Uber é como existe um mito de que em algum momento todas as pessoas já pediram a viagem existe uma crença de que todo mundo está na nossa plataforma então o fulano cometeu um delito absolutamente desassociado da Uber não tem nada a ver com a Uber ninguém consegue achar o cidadão então o que acontece a gente recebe uma ordem com pedido de localização de uma pessoa que eu sequer sei quem é porque existe uma expectativa de que em algum momento esse fulano vai entrar num carro que esteja na nossa plataforma são ordens impossíveis de serem cumpridas flagrantemente legais e que nos colocam numa posição muito complicada de ter que ficar fazendo uma educação para judiciário uma educação para força policial porque a gente não pode fazer uma entrega de um dado por uma ordem que ou é legal ou um dado que eu simplesmente não tenho um outro tipo de cenário que a gente enfrenta muito e que tem crescido especificamente no Brasil é a questão de monitoramento em tempo real através de ordens de pedidos policiais ou ordens judiciais criminais a pessoa está sendo investigada por seja lá qual foi o crime e aí a gente recebe uma ordem usando por analogia a lei de interceptação telefônica pedindo que a gente faça monitoramento em tempo real daquela pessoa com a expectativa de que no momento que a pessoa entrou no carro tem alguém da Uber de plantão que ligue alô delegado ou alô juiz fulano está indo do ponto A para o ponto B tecnicamente não tem como isso ser implementado a gente não tem uma equipe que fica de plantão monitorando os nossos usuários ou monitorando os nossos motoristas eu sei que eu acho que para quem está de fora às vezes a impressão é que putz porque eles simplesmente não fazem isso deve ser muito fácil porque a Uber não tem controle de onde estão todos os seus carros e onde estão todos os seus usuários isso exigiria um plantão um tempo sim permanente para um reporte a uma autoridade de aonde os nossos usuários os nossos motoristas estão indo nós nos recusamos a fazer isso em todas as instâncias uma medida que a gente conseguiu com sucesso negociar com o juiz porque o pedido de monitoramento em tempo real quando ele vem através de um ofício policial apenas ele é muito fácil de ser derrubado porque o marco civil não dá base a autoridade policial fazer esse tipo de requisição sem uma ordem judicial que suporte então quando ele vem sem ordem judicial o meu nível de preocupação é bem pequeno porque é muito fácil de ser derrubado quando vem com ordem judicial a preocupação é um pouco maior porque o juiz precisa entender a nossa limitação técnica e também entender que nós não somos uma empresa de telecom então o que a gente oferece é o seguinte primeiro que a gente sempre tenta entender qual é o crime que está sendo investigado porque nós não sentimos a vontade de ficar fazendo esse tipo de monitoramento sem ter ideia do que está acontecendo porque se é por exemplo uma pessoa que é um traficante ou o cara é um assassino eu também tenho interesse em não tê-lo na minha plataforma então a gente também toma uma medida quando a gente é informado de um crime cometido por uma determinada pessoa a gente tem a prerrogativa de removê-la da plataforma até para para o compromisso que nós temos com todos vocês que a plataforma sempre vai ser o mais seguro que nós podemos oferecer então a gente tenta entender qual é a natureza do crime e em sendo um crime que faça sentido que aquele monitoramento exista dois cenários acontecem muitas vezes a gente tem uma ordem de sigilo que nos impede de tomar qualquer ação com relação àquele usuário porque tem uma investigação em curso então se a gente bloquear a pessoa fatalmente ela poderia ficar sabendo que tem alguma coisa e ela some mais uma vez ou não tem essa obrigação de sigilo e a gente faz o monitoramento que funciona da seguinte forma durante o período de 15 dias que é o mesmo da lei de interceptação a gente reporta para autoridade requisitante a cada 3 dias todas as viagens que aquela pessoa realizou com itinerário o único cenário em que a Uber entrega itinerário de viagem é quando tem uma ordem judicial que fundamenta o pedido esse é um outro ponto que nós temos muito atrito com a polícia porque eles às vezes não entendem que em função do marco civil eu não posso entregar rota de viagem sem uma ordem judicial o marco civil é super limitante para empresas de tecnologia no que elas podem entregar que sejam dados pessoais sem uma ordem judicial e a gente tem um departamento que faz especificamente educação externa para órgãos requisitantes de dados porque enfim eu acho que é compreensível não são todas as empresas que são sujeitas ao marco civil são super poucas mas as poucas que existem precisam cumprir a lei e para eu cumprir a lei eu não posso atender um ofício policial que me peça além de dados cadastrais sem uma ordem judicial eu queria trazer essa explicação aqui para vocês porque eu acho que esse é um trabalho de muito pouca visibilidade da Uber externamente e eu como usuária quando eu entrei na empresa eu fiquei muito confortável de ver toda a precaução que a empresa tinha no tratamento dos dados da sua base e na entrega dos dados quando essa requisição chega eu espero que essa fala super breve tenha dado a vocês um pouco de conforto cada vez que vocês peguem um Uber e também que nos ajude a criar o debate como sociedade civil do perigo dessas requisições que pedem dados de deslocamento sejam requisições regulatórias ou sejam requisições ligadas a uma investigação criminal eu não acho que as pessoas têm a noção real da quantidade de informação que você pode traçar daquele determinado indivíduo em função de dados de geolocalização a gente tem operações super variadas fora do país a gente tem uma operação de bicicleta scooter que felizmente está chegando em breve para São Paulo em que nas cidades em que a gente opera alguns dos reguladores pediam a identificação nominal de cada um dos usuários e rotas de viagem a Uber nesses casos prefere não entrar na cidade não lançar aquela operação porque a gente entende que é mais precioso garantir a privacidade na nossa base do que um crescimento com ganho econômico e eu queria deixar vocês com essa mensagem maravilhosa da empresa que eu trabalho obrigado obrigado Flávia eu tenho várias perguntas aqui questões que eu não tenho para o debate mas eu já vou com isso passar a palavra para Beatriz Mori que eu queria agradecer muito por ter de última hora aceitado substituir o Tomás Paiva que pede desculpas ele teve um compromisso inesperado e que ele não podia cancelar mas a Beatriz Mori que também é do Mundo de Advogados a sócia do Mundo de Advogados e que vai aqui compartilhar conosco algumas das questões que estão ligadas ao setor de telecom no que diz respeito a dados de localização estou com a palavra Beatriz obrigado Olá bom dia a todos obrigada obrigada a Deus obrigada os colegas aqui é bom falar por último tem seus desafios né mas eu estou muito contente porque já desde depois da fala do professor Geraldo do professor Coró já se percebe aqui uma divergência sobre a ótica constitucional a respeito do dado de geolocalização se ele integra o núcleo do direito fundamental a privacidade e aí portanto fora de uma reserva de jurisdição ou se ele faz parte do sigilo das comunicações e conforme diz a constituição portanto a exceção a esse direito a quebra do sigilo das comunicações depende de ordem judicial e é na forma da lei e esse debate é importante eu queria trazer um pouquinho aqui da experiência prática que a gente tem lá no nosso escritório de advocacia nós também não somos um escritório criminal então essa esfera assim como a Flávia a gente deixa para os professores mas nessa experiência prática que a gente vê das ordens judiciais das requisições das autoridades investidas de competência como autoridade policial ou ministério público de que forma que isso se apresenta na prática e como isso cria um cenário de insegurança jurídica que eu acho importante que foi o que o professor Geraldo disse e eu fiquei contente dele trazer o princípio da segurança jurídica para o debate porque de um lado nós temos um total interesse público da investigação criminal do processo criminal e da necessidade de se terem exceções ao afastamento desses direitos para atender esse interesse público e de outro lado nós temos as vítimas e os suspeitos que são detentores desses direitos fundamentais da vida privada e ao sigilo das suas comunicações e na terceira ponta nós temos aqueles que são os donos os donos não é aqueles que são os possuidores dos dados as empresas de telecomunicações e as empresas de tecnologia e nos dois casos nas empresas de telecomunicações como nas empresas de tecnologia elas são empresas altamente reguladas então elas se sujeitam a todo um cenário legislativo bastante restritivo e que se descumprido resulta em responsabilidades então do ponto de vista daqueles que são os destinatários das ordens policiais ou judiciais existe essa sensação de insegurança jurídica e é por isso que eu vejo que essas empresas elas têm tido um protagonismo de ir ao judiciário na tentativa de se ter alguma segurança jurídica então nós vemos algumas ações propostas no controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal que são ações propostas por estas empresas que querem entender qual é a correta interpretação e qual é a legitimidade dessas ordens para que elas possam cumpri-las e aí nós temos a DI que o professor Campos mencionou que trata do artigo 13B que foi proposta por quem? pela CEL que é a Associação Nacional das Empresas de Telefonia Móvel e eu vou comentar também de uma outra ação que é da que é da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação que nós temos o Facebook e a RU como partes nessa ação que trata aí de uma dificuldade de cumprimento de ordens em razão da utilização desses dados estarem em redes internacionais e é interessante que a Flávia disse que ela pelo menos na Uber não tem essa resistência ao ponto de se dizer que a base de dados está fora do Brasil ou que a Uber Brasil não consegue cumprir quem deveria cumprir era sua matriz algo nesse sentido mas esse debate existe sim em relação às outras empresas e isso dificulta muito a investigação criminal e todo o nível de imediatismo que uma investigação criminal um processo criminal exige e esse imediatismo na prática muitas vezes ele é difícil de as autoridades terem esse acesso imediato ao dado e o dado geolocacional e aí eu vou usar uma outra expressão do professor Geraldo que eu gostei muito ele é um sedutor instrumento de investigação criminal e ele é sedutor mesmo porque o dado geolocacional ele permite inúmeras possibilidades que vão contribuir para o interesse público da persecução penal e aí que a gente pensa se o dado geolocacional ele sim integra o núcleo do direito à privacidade e aí a questão que se coloca eu acho que do ponto de vista do debate é se ele faz parte do sigilo das comunicações porque ele está relacionado ao consumo de um serviço de telecomunicações porque para localizar um dado usuário se pressupõe que ele acessou um serviço foi conectado por uma rede e a partir do consumo desse serviço da fruição desse serviço é que se nasce o dado geolocacional então portanto existe um lado do entendimento de que ele seria então integrante da comunicação e protegido pelo sigilo das comunicações e aí essa lei proposta pela CEL ela está discutindo a constitucionalidade do 13B eu vou me atentar mais ao 13B que é o que fala do dado geolocacional dizendo que nesse caso seria inafastável a reserva de jurisdição e portanto não seria possível não seria constitucional a entrega desse dado geolocacional sem ordem judicial então se cria esse cenário de insegurança jurídica do ponto de vista das empresas reguladas de ao receber uma ordem uma solicita uma requisição provida de ordem judicial até que ponto elas devem cumprir ou não e aí se inicia esse debate no poder judiciário para que se tenha um entendimento do Supremo a respeito do tema infelizmente a gente não tem nenhuma decisão nem mesmo esse não liminar ainda na ADI sobre o artigo 13B e então o cenário de insegurança continua e então quando se tem requisições sem ordem judicial para dados geolocacional para empresas de telecomunicações a situação que se cria essa insegurança jurídica e para as empresas de tecnologia existe o marco civil da internet então que apenas o dado cadastral seria possível fornecê-lo sem ordem judicial então mas ao mesmo tempo em que você além do marco civil da internet você tem a legislação de telecomunicações a que se sujeitam as operadoras as operadoras tradicionais vamos dizer assim e a legislação específica do setor de telecomunicações ela é muito clara em dizer que é dever das operadoras e ela coloca isso na forma de direito do usuário uma garantia do usuário a privacidade dos seus dados detidos pelas operadoras e ao sigilo das suas comunicações salvo na forma da constituição é isso que a lei prevê e e e o descumprimento dessas provisões legislativas de ordem regulatória ele enseja responsabilidade perante o regulador se descumprida os operadores se sujeitam a responsabilidade do regulador em processos punitivos bastante onerosos e também se sujeitam a responsabilidade perante seus consumidores se eles entenderem que aquele dado de consumo do serviço que é o dado geolocacional ele foi fornecido pela sua operadora de forma incursional ou ilegal então ela se responsabiliza perante seu regulador e perante seu usuário e ao mesmo tempo ela tem o dever de cumprir as ordens que elas recebem então acho que esse cenário cria essa situação de insegurança jurídica e e é importante que esse debate continue porque nós não temos ainda a decisão do Supremo e eu acho que nós aqui todos os operadores do direito temos que seguir aí caminhando e debatendo o tema para que se chegue a algum consenso e eu queria também comentar que nós estamos falando aqui da do processo criminal né da investigação criminal mas além disso a gente tem também as hipóteses do uso geolocacional em situações de calamidade tem um projeto de lei bem recente existem dois projetos de leis bem recentes que foram propostos agora em maio desse ano um no senado e uma câmara dos deputados ambos falando especificamente da geolocacional um deles se refere a da geolocacional para fins de perseguição penal e o outro se refere a calamidade em que se dispensa a ordem judicial e a solicitação pode ser feita exclusivamente pelos corpos de bombeiros então nós temos por exemplo esses são projetos recentes ainda tem todo um trâmite legislativo pela frente mas essa situação de calamidade também faz parte do debate porque ela também se põe em discussão se é necessário ou não a ordem judicial e nós tivemos o caso do engenheiro deste ano lá em Brumadinho e que todos conhecem e se teve aí o imediatismo ele era notório e se imagina que todas as vítimas da calamidade tinham um total interesse em dispor sobre esses direitos e o dado geolocacional dos celulares das vítimas contribuiria muito para o resgate e se teve aí uma ânsia de obter esses dados de forma rápida mas eles só foram disponibilizados para as autoridades mediante a ordem judicial esse foi o posicionamento que as cooperadoras adotaram desde quando se tomou conhecimento da tragédia mas não posso nem dizer felizmente nesse caso porque não há felizmente mas ainda assim mesmo os dados não tendo sido disponibilizados exceto depois de recebida a ordem judicial foi tudo muito rápido a ordem foi solicitar a autoridade solicitou a ordem judicial de uma forma bastante rápida o judiciário obviamente concedeu a ordem também de uma forma bastante rápida houve um conjunto de iniciativas por parte das operadoras que se uniram para cooperar e disponibilizar os dados também de forma bastante rápida mas eu acho que a gente não precisa de uma calamidade como essa para ter toda essa colaboração do requisitante do judiciário e do fornecedor do dado então se tem esse projeto de lei ainda não sei qual vai ser aí a reação a respeito dele que está completamente fora dessa esfera de persecução penal então é mais um ponto que a gente traz aqui para o debate e eu queria fazer mais dois últimos comentários e que é sobre a respeito daquela outra ação que está no Supremo proposta pelas empresas de associação das empresas de tecnologia da qual fazem parte Google, Yahoo Facebook entre outros ali se discute aí nós não estamos falando da existência ou não de ordem judicial para fornecimento de dados aquela ação não trata de geolocacional ela não trata particularmente deste dado pessoal do indivíduo ela trata de contas de e-mail comunicações privadas armazenadas em mensagens ela tem outro objeto porém como ela trata de informação privada com o dado geolocacional eu acho que ela contribui para o debate para a gente evoluir aqui nas três pontas nas autoridades no judiciário nas empresas de tecnologia e de telecomunicações aí se discute que em todos os casos para fornecimento de conta de e-mail ou de mensagens privadas armazenadas se teve ordens judiciais porém os tribunais e os juízes estavam solicitando os dados para as empresas brasileiras que aqui estão presentes no fornecimento dos seus serviços e aí tem a discussão das redes internacionais que embora se tenham usuários brasileiros terminais localizados no Brasil eventualmente algum estabelecimento da empresa aqui no Brasil a rede internacional os data centers das plataformas estão localizados fora e aí a discussão que se coloca é que as empresas brasileiras esses estabelecimentos brasileiros não deveriam ser os destinatários das ordens judiciais porque eles não teriam essa alegação não teriam ingerência nem poderes nem controle sobre as plataformas e sobre as redes então eles não teriam como cumprir a ordem e que isso seria viável apenas por meio da sua matriz e para isso você dependeria de uma carta rogatória ou que a gente já sabe que é melhor existir da investigação ou então você está particularmente o exemplo dos Estados Unidos que é o país onde nós temos todas as a maioria das empresas de tecnologia que existe um acordo que a gente chama de NILAT que é o acordo de cooperação internacional entre as autoridades judiciárias brasileiras e americanas e aí você tem um trâmite que em teoria é um pouco mais rápido do que a carta rogatória e aí você tem mas mesmo via esse acordo de cooperação internacional ele é demorado ele é burocrático e ele de certa forma é um empecilho para a persecução penal e aí as empresas o que se discute nessa ação é a declaração é a associação das empresas de tecnologia propuseram essa ação do Supremo o que se o pedido da ação é a declaração da constitucionalidade do acordo de cooperação internacional para que seja feito do juiz Brasil para o juiz americano do juiz americano para a empresa de tecnologia lá nos Estados Unidos para que ela então cumpra a ordem apenas apenas se a justiça americana estiver de acordo com a ordem da justiça brasileira e enfim então não necessariamente o fato de ter sido emitido uma ordem de justiça brasileira significa que ela será aceita e aí você cria até inúmeras discussões e e os tribunais é é inclusive o STJ tem uma decisão contrária a tese dessas empresas de tecnologia e principalmente depois o marco segura internet em que as empresas que atuam no Brasil e fornecem serviço para indivíduos no Brasil se sujeitam a essas regras de tratamento de dados e de fornecimento de dados e que não se pode ter esse tipo de situação ou argumento ou de questão prática como uma dispensa ao dever de cumprir as ordens judiciais então aí se tem é como se desde o marco segura internet não estivesse mais sendo observado ou de alguma forma estivesse entendido pela pela superação daquilo que está previsto nesse acordo internacional então não se teria mais todo esse trâmite bastaria uma ordem judicial e a empresa brasileira destinatária da ordem teria que dar um jeito de cumpri-la com a contribuição da sua matriz ou não o problema é que se assim o fizerem as empresas de lá estarão sujeitas às responsabilidades pela lei americana porque elas estão proibidas pela lei americana de fornecer dados que estão guardados no território americano sem ordem judicial da justiça americana então ou elas descumprem a ordem brasileira ou elas se sujeitam ou elas descumprem a legislação americana na falta dessa ordem judicial americana em linha com a brasileira enfim é todo um tema complexo isso aparece não só em relação às empresas de tecnologia mas às empresas de telecomunicações isso também acontece quando nós estamos falando de operações de telecomunicações estou terminando baseadas em redes de satélites nós temos muitas operadoras de satélites estrangeiros que fornecem serviços no Brasil e essas operadoras de satélites estrangeiros elas não tem rede no Brasil toda a sua rede de telecomunicações está fora então os serviços de telecomunicações via satélite tem essa característica quando a gente está falando de um satélite estrangeiro e aí a mesma discussão dessas empresas de tecnologia se aplica a essas empresas de satélite e aqui sim entra a discussão do dado geolocacional porque para as empresas de satélite fazerem monitoramento contínuo da comunicação para fornecer dado geolocacional ainda que de um usuário brasileiro no território brasileiro esse monitoramento geolocacional seria feito fora daqui então a gente tem todos esses empecilhos em tráveres e discussões eu queria apresentar um pouquinho para a gente conhecer aqui um viés prático sem prejuízo claro da discussão constitucional que é o propósito inicial aqui da mesa obrigada obrigado Beatriz eu gostaria de abrir para as perguntas a gente está com o tempo um pouco apertado a gente vai avançar um pouquinho no café e aí eu gostaria de coletar uma primeira e talvez única rodada de três ou quatro perguntas e acho que esse painel para além claro que se propõe também olhar para o artigo 13b que como o professor Cleófitas muito bem colocou abre aí a possibilidade para autoridades policiais e Ministério Público em algumas circunstâncias terem acesso a dados de localização para alguns crimes sem ordem judicial acho que lembrando e também usando a expressão que o professor Geraldo usou esses dados por serem tão sedutores acabaram gerando uma série de pedidos e de situações criativas das autoridades de investigação então isso vai desde até da citação a gente já mapeou casos no Internet Lab no relatório de vigilância em que se precisava citar ou se precisava localizar um devedor de pensão alimentícia e o juiz então chamando disso de uma interceptação telemática solicitava as empresas as operadoras de telecom para localizar aquela pessoa então começam-se então a se ter esses usos variados e eu acho que parte da discussão desse painel é se perguntar em que circunstâncias é admissível a entrega desses dados e quais as garantias nesses casos para essa entrega então agora quem tem perguntas ali tem uma pergunta ali outra aqui Thaís vamos começar dali onde eu pediria para que vocês falassem no microfone então vocês puderem vir aqui porque a gente está gravando e daí é bom ter o registro da pergunta gravada e aí por favor antes de fazer a pergunta se apresenta o nome obrigada bom dia bom dia aos palestrantes meu nome é Carolina eu sou advogada de propriedade intelectual e tecnologia a minha pergunta seria tem dois aspectos o primeiro seria como que a discussão constitucional sobre dados geolocalizacional ela vai ser impactada pela alteração da constituição e que vai inserir proteção de dados pessoais na constituição como um direito fundamental porque existe essa proposta no congresso ela está caminhando pelo que se noticia muito bem e deve ser aprovada então em que medida isso traz mais uma então a gente não está falando só de direito à privacidade e intimidade que é o que a gente já tem ou sigilo de comunicações mas também o dado pessoal assim definido pela legislação infraconstitucional hoje como que vocês os professores veem essa questão e a segunda dúvida que me surgiu da fala da Flávia e que acho que tem um pouco a ver com o que foi colocado agora no último momento assim existe essa cooperação da Uber em tentar entender quais são os crimes que estão sujeitos àquele tipo de pedido estão sendo investigados mas como que se faz esse filtro entre crimes que mereceriam mais ou menos a colaboração da Uber nesse sentido e em que medida isso não traz uma responsabilidade para vocês de falar ah esse crime eu vou ser um pouco mais flexível eu vou dar dados além do que o Marcos Cidione coloca e esses crimes não em que medida isso não pode trazer um problema também para a plataforma em diferenciar um crime do outro tá obrigada Thaís se você quiser por favor bom dia meu nome é Thaís eu trabalho no Google então eu queria na verdade primeiro fazer um esclarecimento que nós não estamos nessa ação da SESPRO então essa discussão com relação a Milat não não nos pertence pelo menos não mais agora e eu queria trazer uma provocação para o debate ouvir um pouco de vocês a Flávia acho que trouxe essa sensação de que a Uber está muito sozinha na briga pelos pedidos genéricos eu diria que não está sozinha nós estamos juntos então se vocês recebem pedidos genéricos nós também recebemos e acho que a maior questão que se coloca não são os pedidos vindos sem ordem judicial eu acho que nos preocupa o juízo de ponderação feito pelo judiciário quando ele é feito os pedidos normalmente são uma mera ratificação do pedido policial então não só falando dos pedidos genéricos mas às vezes dos pedidos individualizados a importância a relevância do papel do judiciário nesse processo e um pouco da sensação que existe que a ordem judicial supriria qualquer deficiência o que vocês falariam um pouquinho a respeito desse tema acho que é essa preocupação maior que fica para a gente que lida com esses casos no dia a dia obrigada mais alguma? eu sei que tinha uma pergunta ali mais alguém? porque essa vai ser a única rodada de perguntas então já faça e depois a gente encerra com ele e aí a gente faz uma rodada de respostas junto com considerações finais meu nome é Alice Alice Lana eu faço mestrado na UFR estudo dados pessoais e minha pergunta é para você Flávia sobre essa questão da cooperação criminal que a Uber tem como é isso no resto do mundo se isso é algo no Brasil ou se acontece também no resto do mundo e se há alguma alguma conexão com a gradação de democracia do país o que é criminalizado ou não se isso é uma preocupação da Uber já passa para ele por favor e aí a gente encerra boa tarde meu nome é Edgar Siqueira eu queria fazer mais uma pergunta uma também sou contemplado por vários desses questionamentos e pensamentos queria que vocês falassem um pouco como que está a relação da Agência Nacional de Gestão de Dados acho que recentemente foi proposto foi criada uma agência para ter ela vai ser criada como que vocês podem falar a perspectiva seja do setor privado seja da gestão pública ou da questão jurídica que envolve isso como que o dados hoje ele é um commodity mas ele é um bem replicável e a gente tem a questão também de direitos autorais ou de sensibilidade que ele não é único e exclusivo de um data servidor mas ele pode ser espelhado e replicado por outros servidores e como em estratégia ou gestão nacional desses dados e aí a questão da gente saber também a tipificação da jurisdição de quando um crime acontece aqui mesmo que seja um estrangeiro que cometa dentro do território nacional como que essa avaliação e esse critério da tipificação da conduta dentro do território que pertence a uma constituição como que vocês apuram isso de doar esses dados para que possa atender também ao interesse nacional e como que tem uma questão da aí outra pergunta e a última e a última a extensão da obtenção da prova por exemplo escutas ilegais ou prova sem autorização direta a gente sabe que tem alguma questão dentro da legislação que por exemplo escuta ambiental uma forma de obtenção de prova indireta quando uma pessoa está sob escuta e acaba pegando uma outra pessoa que não tem autorização judicial e está exposta a essa quebra de conduta legal como que isso é feito e essas obtenções de prova com finalidades objetivas ou subjetivas no caso barra genérica que foi colocado nesse termo também como que vocês avaliam isso também não sei se eu me fiz entender tá ótimo obrigado por todas as perguntas como eu disse acho que a gente faz uma rodada única então de respostas comentários e considerações finais e acho que a gente pode seguir a mesma ordem de apresentação então começando e já agradecendo mais uma vez a presença de todos começando pelo professor Geraldo Prado ótimo eu que agradeço tem esse cumprimento Beatriz desculpa Beatriz não comentei isso não perdoa rapidamente antes de todas se abordar algumas das várias perguntas que foram feitas aqui eu gostaria de deixar uma opinião sobre uma divergência colocada aqui pelo período de provas a primeira delas é nós temos o direito digital nós temos uma teoria do direito na teoria do direito nós temos uma definição de licitudes e ilicitudes e temos relativamente às ilicitudes regras que afastam as ilicitudes então quando nós temos legítima defesa e alguém morre em função da legítima defesa isso não significa que haja um prognóstico negativo diante do essencial direito fundamental é algo completamente diferente pelo contrário é a afirmação de um direito fundamental à vida e ali já não se recobre de ilicitude uma situação de legítima defesa o único momento que nós temos constitucional efetivo em que a eliminação desse juízo e que nos permite fazer um juízo civilizatório é na ideia da pena de morte nos crimes militares em caso de guerra e aí eu lembro um antropólogo argentino que dizia o seguinte a palavra civilização como nós a empregamos hoje ela nasce no âmbito do direito lá no século 18 17, 18 para marcar uma diferença entre um universo militarizado agressivo violento hostilidélico para um universo de sociedades que se regulam pela lei que se orientam por uma noção de freios e contrapesos na sua direção e tal que seria o universo do direito civil a civilização nesse sentido ela é uma expressão que remonta ao direito civil toda vez que a gente tem essa delicosidade a priori admitida nós temos um momento anticivilizatório então esse é um passo muito ruim da nossa constituição e outras ordens jurídicas como a norte-americana admitem no entanto essa é uma luta mundial nossa é uma luta mundial pelo banimento da pena de morte pelo banimento da pena de morte então lutamos pelo banimento da pena de morte porque lutamos pela civilização no mais o outro argumento não me parece correto com todo respeito amigo porque aí não se trata de prognóstico negativo de âmbito essencial mas se trata de cobertura de afastamento da ilicitude de comportamentos que são ilícitos eles são a priori ilícitos esse é um ponto o outro ponto e vou me permitir uma das questões colocadas aqui é sobre uma autonomia constitucional da proteção de dados esta a ideia da emenda constitucional eu eu muito muito sinteticamente coloquei isso na fala talvez em 25 segundos quando eu disse diferentemente de uma posição dominante aqui na mesa que não entendi a autodeterminação informativa como necessariamente vinculada à privacidade ou à intimidade mas via nela como está acontecendo em todo o mundo hoje como está acontecendo em todo o mundo hoje pela reconfiguração do humano o humano se reconfigura o humano se reconfigura por sua interação com as tecnologias com a inteligência artificial com toda a modificação do ambiente a uma reconfiguração do humano e o direito nesse sentido ele é um instrumento de proteção de interesses vitais daquilo que sendo humano se suprimido nos desumaniza então essa autodeterminação informativa ela vai conquistar uma autonomia nesse espaço nós temos o Conselho de Europa como uma referência para a gente as diretivas do Conselho de Europa sobre proteção de dados são diretivas que nós devemos levar em consideração devemos estudá-las intensamente elas têm se modificado ao longo dos últimos cinco anos de forma relativamente acelerada porque aceleradamente se atenta contra aspectos da nossa identidade digital pela concentração de mecanismos tecnológicos que são mecanismos que nos desindividualizam nos desindividualizam e penso que no caminho de uma emenda constitucional que introduza esse direito muitos outros obstáculos serão colocados aqui então pensar essa lógica de um lado esse direito fundamental a autodeterminação informativa do outro lado que foi mencionado na última pergunta é claro que a agência de regulação mas o que tem preocupado o mundo todo são outras agências como aquela que veio insinuada num projeto da reforma proposta pelo atual ministro de justiça e segurança pública de concentração dos elementos de processamento desses dados todos não há na república a república ela funciona a partir de uma lógica de sistemas de freios e contrapesos os controles do poder a reserva de justiça não precisa que ela seja expressa na constituição porque ela parte do princípio republicano reserva de justiça ela parte do princípio republicano se executivo ou legislativo tem algum poder mais concentrado eu não preciso que a constituição me diga que esse poder vai ser controlado pelo poder judiciário eu não preciso dessa expressão enquanto a reserva de lei expressa o tácita como é o caso do inciso 12 do artigo 5º constitucional elas vão cumprir outras funções a reserva de lei expressa ela nos aponta para uma reserva de lei proporcional não posso ter interceptação telefônica para as fintes não sejam criminais então a lei não pode fazer isso mas a reserva de jurisdição vai além disso estar nessa lógica republicana então a questão das agências desse controle é para evitar que você tenha setores que por exemplo concentrem um ministério da justiça e segurança pública que tenha o COAF que tenha todos esses elementos de telecomunicações e dados em suas a sua mão todas as informações vitais e que algumas poucas pessoas possam controlar a vida das outras pessoas e desequilibrar a democracia nos países há um texto há um texto de um professor alemão traduzido por Luiz Greco que está publicado pelo doutor Amarcial Pons que é agora o título o intolerável o intolerável o intolerável no processo penal o intolerável e tem a apresentação do professor Luiz Greco neste texto que é também uma apresentação absolutamente escorreita e que nos fala desses efetivos contextos em uma democracia eu tenho que separar quem toma conta dessas informações eu não posso permitir essas comunicações essas comunicações elas nos afetam de forma brutal elas produzem o inverso daquilo que a gente quer a democracia é uma liberdade com responsabilidade elas instrumentalizam a dominação num nível extraordinário então eu penso em tantas questões e deixar as demais os colegas mas eu acho que estruturalmente se a gente não pensar estruturalmente e não pensar na responsabilidade do Supremo Tribunal Federal sobre a questão de Google eu fiz parecer derrotar eu e Barroso fomos derrotados lá no Supremo Tribunal de Justiça nesse episódio e um comentário último querida amiga Flávia qual é a questão do Emilate aí eu vou defender o meu ponto de vista que está lá no parecer é a questão de eficácia jurídica da prova de eficácia jurídica é um a Uber é um provedor qualquer do que quer que seja altamente regulado que pelas leis não pode fornecer pelas leis dos Estados Unidos sendo sediado lá tendo as informações lá não pode fornecer essas informações mas ainda que forneça diretamente é a grande discussão do Blackberry na Lava Jato ainda que forneça diretamente que a informação tem um conteúdo verdadeiro ela não tem validade jurídica ela não tem efetivamente validade jurídica e para o direito a decisão tem que combinar o processo é racional legal tem que combinar a verdade tem que ser uma informação autêntica mas tem que combinar a validade juridicidade então essa com carinho essa aperição isso é muito legal Flávio isso é louco com todo respeito isso não me parece não me parece que nos dê tranquilo eu sou um sábio não me deixa tranquilo não me deixa tranquilo pelo contrário toda a nossa luta pelo direito é contra o capricho no exercício do poder não queremos ninguém pensando aqui cabe ou aqui não cabe aqui não segue as caras aqui cabe aqui não cabe obrigado 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 professor Geraldo eu vou pedir licença para fazer uma mudança na ordem a Beatriz tinha me avisado que tem que sair às 11h15 como a gente avançou o horário então eu vou pedir para que ela faça as considerações finais em seguida a gente ouve o Cleopas e por fim a Flávia obrigada Nelly desculpa gente eu vou ter que sair eu não consegui ouvir o Rando para nesse último debate eu acho que existe uma grande preocupação com as ordens judiciais genéricas superada a outra discussão de que tipo de dados se fornece com ou sem ordem a ordem judicial genérica é complicada eu acho que está na linha do que o professor Geraldo Foros precisa de regras claras se você tiver regras claras você não vai ter ordem judicial genérica e esse cenário de segurança jurídica novamente falando é dar a possibilidade de ordem judicial genérica e eu acho que do ponto de fazer uma sua pergunta a sua e até um pouco da Ana Carolina quando ela fala do direito fundamental à privacidade eu tenho para mim que se criando essa agência que vai ser uma agência protetiva do titular dos dados então eu imagino que será aquela agência que vai se preocupar em proteger o titular dos dados ou seja, os nossos que o dado de locacional me pertence eu só quero que você tenha acesso a ele na forma da constituição na forma da lei na forma da judicial então vai ter esse cenário protetivo para o titular do dado e em contrapartida a isso você vai ter uma série de imposição de obrigações para aquele que é controlador do dado processador do dado e aí se terão também tal como para as empresas de telecomunicações a responsabilidade do controlador e do processador se não atentarem corretamente para o fornecimento de dados então eu creio que esse cenário de ordem judicial genérica aberta ele vai criar já se tem esse problema para as empresas de telecomunicações porque elas são obrigadas na regulamentação setorial em nível infralegal a não só atenderem as órgãos como manterem sistemas de controle para garantirem que elas estão fornecendo os dados na forma da ordem judicial então existe essa obrigação que é oponível a elas de garantir que elas não vão fornecer além nem aquém do exigido nem além nem aquém do prazo e como é que você cumpre essa obrigação com ordem judicial genérica também fica um pouco complicado e eu acho que esse cenário infelizmente existirá com relação ao dado pessoal em geral e ao dado geolocacional em particular que vão se ter esse aspecto protetivo ao titular do dado que é importante e ao mesmo tempo uma série de obrigações a quem controla a quem processa esse dado e de que forma ele tem que ser liberado a partir de uma requisição e aí vão se ter também imagino obrigações de que aquele que controla aquele que processa e portanto aquele que vai poder disponibilizar esse dado a terceiro ele vai ter que ter a responsabilidade de manter o controle quando desse fornecimento então fornecer corretamente não posso fazer a lei não posso fazer a quem tem que observar a ordem judicial os termos da ordem judicial e aí assim a relevância dos termos da ordem judicial para que se possa cumprir a contento com as obrigações esse é o meu comentário final eu quero agradecer muito e pedir desculpas muito obrigada 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 Beatriz com isso eu passo a palavra então para o Cláudio Opas eu devo iniciar dizendo que concordo plenamente com uma afirmação do professor Walter autor alemão qual o professor Geraldo fez referência quando ele afirma que as autoridades policiais a polícia o ministério público e o poder judiciário não sabem lidar com dados e aí estou de acordo porque a Flávia falou sobre isso a Flávia falou sobre isso quando ela menciona as deficiências de requisição de fundamentação carência de fundamentação do judiciário isso só demonstra essa dificuldade de compreensão e de respeito inclusive de lidar com dados concordo plenamente com isso eu não sei se o que apareceu ao fim da minha fala é que eu concordo com ilegalidades ou com inconstitucionalidades não pelo contrário eu não falo e quem me conhece ou conhece meus trabalhos sabe muitas vezes eu sou inclusive criticado quase fui execrado por delegados colegas delegados do Brasil inteiro por textos que eu já escrevi discordando de várias coisas que os delegados defendem eu faço apenas de maneira acadêmica e tento desenvolver isso academicamente eu continuo a discordância parcial continua com o professor Geraldo porque a instituição no âmbito penal é por exemplo apreciada exclusivamente por conceitos e institutos do próprio direito penal independente do âmbito civil enfim administrativo qualquer licitude gera a exclusão no âmbito penal de licitudes uma conduta que é fomentada por qualquer âmbito do direito faria isso igualmente no âmbito penal continua achando que a requisição e o atendimento satisfazem esse requisito com relação ao marco civil da internet que foi o único parâmetro utilizado pela doutora Flávia eu discordo apenas quanto a sua exclusividade é que esse parâmetro que as agências devem seguir privada ou mesmo pública é todo o ordenamento jurídico e além do marco regulatório nós temos a própria lei 13.830 que trata do estatuto do delegado de turismo no âmbito da investigação autoriza a 2.850 que trata das leis que é a lei de violinações criminórias autoriza inclusive a 13.344 que inseriu o 13b ao código de processo penal autoriza a aplicação subsidiária da 3.850 e autoriza requisições diretamente a lei de lavagem de dinheiro igualmente então nós temos uma série de leis que também devem servir de parâmetro para a Uber e para todas as agências que assim interessam nós temos que fazer uma distinção e o professor Luiz Greco o faz de maneira preciosa aliás deveria ser publicado de forma autônoma sendo desenvolvida aquela introdução que é fantástico o que que é acesso ou direito de ter acesso o direito de manutenção o resguardo desses dados informativos a divulgação a utilização a transferência são etapas que devem obviamente serem controladas pelo legislativo pelo poder judiciário e tudo mais então eu acho que nesse particular talvez seja interessante uma lei específica sobre proteção de dados que não apenas a fórmula genérica que nós temos no inciso 10 da constituição porque deixaria isso claro sobre todo o protocolo e acesso e níveis de acesso desses dados essas informações para não me delongar a discussão que o colega traz aqui sobre tipificação normalmente as leis que versam sobre sigilo prevêem de forma específica uma conduta criminosa pela sua revelação então a lei que trata de interceptação telefônica considera assim como crime a lei 2800 já não lembro mais enfim não lembro que trata de identificação criminal quando inseriu a possibilidade de identificação genética de dados criou perfil de banco genéticos um banco de perfis genéticos trouxe uma conduta criminosa por considerar sigiloso nós temos uma tipificação no código penal de violação desse sigilo de informações que você tem acesso a partir de informação é genérico mas de forma específica nós temos diversas leis todas que preveem sigilo naquela conduta a sua violação é assim considerado como um crime 2850 igualmente em relação aos meios de obtenção de provas por falar nisso um último comentário o professor Geraldo utilizou a expressão meios ocultos subrepetícios concordo eu acho que essa expressão traz uma carga negativa aos meios de obtenção de prova que parece não fazer justiça não pelo que eles são em si mesmo que de fato são ocultos mas por sua legitimidade isso porque me parece óbvio que é um pressuposto é uma condição eficacial de qualquer meio de obtenção de prova pelo menos se não qualquer meio os ocultos o desconhecimento da parte humanitária evidente é claro que não teria qualquer eficácia uma interceptação telefônica em que o interceptado soubesse que assim está o que ele iria falar pelo menos falaria o que muitos que aparecem em filmes enfim falam né manda as autoridades que estão ouvindo para qualquer lugar não muito decente enfim esta é uma condição e me parece que desnaturaria qualquer meio de obtenção de prova ou nós consideraríamos como inconstitucionais ou ilegítimos qualquer meio de prova cuja eficácia depende do desconhecimento da parte contrária ou teríamos que assim conviver não por outra razão que e aí já encerram que a micro reforma do sistema de cautelaridade de 2011 estabeleceu de forma inédita até o contraditório antecipado ou prévio no caso de medidas cautelares que ela inclui de forma equivocada mas tudo bem inclui meio de obtenção de prova excetuando apenas os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida e é exatamente para isso senão não teríamos como comungar essas possibilidades certo a discussão do colega é um pouco mais ampla nós teríamos que falar sobre encontros fortuitos de prova e aí ver o que a doutrina e a jurisprudência fala sobre isso sobre se aquela informação aquele elemento de prova ou prova está o não conectado com aquele que originalmente foi autorizado para sabermos da legitimidade ou não da própria licitude se pode ser recebida se pode ser avaliada utilizada para condenação enfim valorada pelo juiz tá isso aí é uma discussão bem maior que o tempo não não se permitiria obrigado obrigado por vou por fim passar a palavra a Flávia e aí reiterar as perguntas da colocação do professor geral porque acho que a Flávia vai ter a oportunidade de clarecer e dizer ou somar um comentário a essas perguntas eu entendi o que a Flávia disse um pouco diferente agora ela vai ter a oportunidade de dizer mas eu acho que o comentário da Flávia se liga a um comentário geral em relação às empresas no que diz respeito às ordens genéricas eu acho que há uma interpretação possível e no caso é a minha pessoal de que essas leis elas autorizam determinados tipos de acesso para a investigação de crimes específicos então não é a plataforma necessariamente que está decidindo qual é a lei mas a plataforma precisa saber se a decisão veio tão genérica a ponto de não identificar qual é o crime que está sendo investigado a plataforma não tem como ver se há naquele caso naquela investigação aquela autorização legal isso a gente vê especialmente no caso da lei de organizações criminosas que abriu a possibilidade de acesso a alguns registros telefônicos a gente vê uma série de investigações que não dizem respeito a organizações criminosas se valendo desses dispositivos e aí a ordem chega genérica para a plataforma e a plataforma não sei nem que crime está sendo investigado então acho que isso se soma um pouco às perguntas que foram colocadas aqui aí só ouvindo a fala para esclarecer isso e fazer seus comentários eu anotei para eu conseguir endereçar cada uma das coisas primeiro Google me expressei mal quando eu falei que a gente é sozinho eu estava me referindo a Uber com relação aos seus competidores amo Google amo a Bix a gente está super junto então acho que a gente sente as mesmas dores para a sua pergunta de diferença não é que a gente escolha o que a gente vai cumprir a gente responde a todas algumas ordens não podem ser cumpridas porque elas são legais a Uber recebe milhares não estou brincando milhares de ordens por semana entre pedidos policiais e ordens judiciais infelizmente eu acho que a autoridade às vezes tem uma expectativa de que a gente está ali parado esperando só chegar aquela ordem específica para conseguir fazer o cumprimento algumas delas exigem um tempo do time de triagem gigantesco para que eles consigam inclusive produzir aqueles dados e poder fazer a entrega então o que a gente faz é também ranquear pela gravidade do crime o tempo de resposta porque muitas ordens que a gente recebe tem prazo de 24 horas só que elas têm um critério de gravidade para a plataforma que não consegue ser atendido porque tem alguma coisa mais grave que aconteceu antes para isso a gente tem um time específico de One Enforcement Outreach que entra em contato com essa autoridade para negociar um melhor prazo para o nosso cumprimento porque não tem como automatizar esse tipo de processo ainda precisa de um sermaninho que leia todos os pedidos que interprete para ver se o pedido é válido a gente recebe coisas sem assinatura ordens flagrantemente legais e como a gente tem muitas portas de entrada pelo Brasil a Uber acho que é diferente do Google nesse aspecto que tem o escritório corporativo a gente tem centenas de escritórios de atendimento ao motorista que são espalhados pelo país então muitas vezes o policial vai nesse escritório com a expectativa de que ele vai sair dali com o dado quando a pessoa que está lá trabalhando ela nem tem não está no escopo dela fazer esse tipo de triagem a gente tem um time específico para isso então a nossa aspas escolha é mais na capacidade de gerenciamento nosso para o cumprimento de tudo aquilo que chega por níveis de prioridade sim muitas vezes isso acaba se voltando contra nós porque a gente tem situações em que imagina são autoridades diferentes investigando coisas distintas cada um acha que o seu é a coisa mais importante no mundo mas a Uber é uma empresa só o time que faz esse tipo de triagem é um time de sete pessoas para a América Latina inteira eu acho que eles conseguem responder tudo na velocidade muito boa a gente tem um prazo de cinco dias para a resposta de tudo óbvio desde que o pedido venha com uma capacidade nossa de cumprimento porque a gente recebe várias coisas do tipo eu quero saber dados cadastrais e todas as rotas do Roberto Oliveira não é assim que eu consigo fazer a triagem do meu usuário não é pelo nome mesmo nome e sobrenome posso ter N homônimos então a gente precisa de alguns elementos que nos possibilitem fazer uma busca mais certa então uma vez que a gente receba esse ofício ou requerimento totalmente completo o nosso prazo é de cinco dias exceto para situações que nós temos com política interna que são determinados crimes com uma gravidade maior e que a gente responde com prazo de 24 horas ou horas inclusive menos de 24 horas para a pessoa do Paraná que fez a pergunta se isso acontece em outros países acontece no mundo inteiro na América Latina o Brasil é o líder de requisições porque eu acho que a gente tem uma autoridade que é mais investigativa mesmo tanto policial quanto criminal mas do ponto de vista regulatório a Uber adota o seguinte padrão a gente cumpre todas as leis de um determinado país para entrega de dados exceto se essa lei violar direitos humanos ou direitos fundamentais então vou dar um exemplo muito claro no Egito tem uma lei federal que permite que o governo monitore os seus cidadãos então assim o governo pode claramente fazer monitoramento porque tem questões de segurança pública e tal então a regulação de operação da Uber determinava que a gente faria um monitoramento de todas as pessoas que estariam na nossa base nós saímos do Egito então tem determinadas situações em que apesar da lei local ser válida naquele país ela viola um princípio da companhia e a gente entende que ela viola um direito fundamental de privacidade da pessoa então a gente opta por não ficar naquele local a sua pergunta eu acho que você estava se referindo a autoridade nacional de proteção de dados que vai ser a autoridade reguladora da lei geral de proteção de dados é isso? ela não foi criada ainda ela foi vetada pelo Temer na sanção original da lei depois ela foi reinserida a expectativa de que ela seja criada antes de que a lei entre em vigor ela vai entrar em vigor em agosto do ano que vem a minha preocupação enorme eu acho que de qualquer pessoa que trabalha com privacidade é que essa lei entre em vigor sem essa autoridade ter sido criada porque isso vai fazer com que uma lei relativamente com vários aspectos técnicos passe a ser interpretada pelo judiciário que é um judiciário extremamente generalista o marco civil que é uma lei na minha opinião até simples de ser entendida ela tem uma dificuldade muito grande com o judiciário em determinados pontos LGPD que trata de conceitos como legítimo interesse dado anonimizado se eu colocasse um judiciário generalista eu acho que é muito muito complicado e como ela tem sanções monstruosas acho que todo mundo tem que torcer para que essa autoridade seja criada e mais só do que ser criada que ela seja composta por pessoas com capacidade técnica para poder fazer a execução da lei não adianta nada ela ser criada e virar um cabine de emprego com pessoas totalmente despreparadas porque aí eu acho que o problema é até pior do que se o judiciário estiver fazendo uma aplicação mais genérica da lei e para o seu ponto final a Uber eu acho que nós temos uma operação 100% legal não quis dizer talvez tenha ficado essa impressão de que a gente escolhe o que vai ser cumprido e o que não quando eu entrei a companhia fazia toda a exigência de amlet para todos os pedidos que chegavam isso é impossível para a operação isso ingesta a operação então a gente começou a colaborar até porque o marco civil me obriga a fazer a colaboração porque ele estabelece que a entidade local responde mesmo que os dados sejam controlados fora do país num mundo perfeito a gente só trabalharia com amlet mas sabemos que isso não é possível então uma situação emergencial de segurança dentro da plataforma por toda a demora do trâmite acaba sendo absolutamente enviado não consigo lembrar de nenhum caso em que a gente tenha tido uma briga tão severa no Brasil em alguns outros países da América Latina a gente já teve que fazer exigência de amlet porque a ordem era completamente absurda e aí a gente perdeu que a gente tenha enfrentado isso no país e a minha expectativa é que continue assim gente super obrigada acho que responde tudo eu queria mais uma vez agradecer professor Geraldo Prado Cleopas Flávia acho que foi uma discussão super interessante a gente passou bastante do horário isso foi não só porque o painel também é muito interessante mas por uma certa incapacidade minha de controlar o tempo então peço desculpas a gente vai fazer um intervalo para o coffee break bem rápido eu diria cinco minutos para não atrasar tanto o próximo painel os palestrantes já estão aqui então cinco minutos de coffee break e a gente volta já já obrigado obrigado e a gente volta já já Obrigado.